Foi enterrado no sábado o corpo do professor de natação, Otávio Fernando Vieira Abrantes. Ele estava internado desde o dia 18 de julho para tratar de uma pneumonia. O velório foi na Beneficência Portuguesa em Santos. Familiares e amigos vieram se despedir de Otávio Fernando Vieira Abrantes, professor de educação física e primeiro treinador da piscina olímpica da Unisanta na década de 80. O Otávio para mim foi a pessoa que modificou a minha vida. Falando sério, porque quando eu era moleque eu era um cara muito sem perspectiva. Era uma criança meio arredia, bagunceiro, gostava de aprontar. E o Otávio é que me trouxe para o eixo, me trazendo para a natação, me descobrindo e fazendo eu mudar o meu jeito de ser. Deixou um legado muito bom, muito grande. Um cara digno, um cara correto, um referencial para a gente. Ele realmente, que nem diz a palavra de Deus, a Bíblia fala que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Esse é o Otávio. O amigo de longa data, Fábio Ungaretti, estava muito emocionado. Disse que Otávio Abrantes foi de professor de natação a companheiro de vida. Ele me ensinou a nadar, foi meu primeiro técnico de natação. Comecei a dar aula de natação e foi o maior incentivador de hoje ser professor de educação física. Amigo, muito amigo.